A notificação vale a pena. Eu vou passar a senhora. Olá, em discussão segurança está no ar. Vamos falar de posse de arma. Para 54% dos entrevistados pela Toluna, uma empresa de pesquisa, o decreto assinado neste mês de janeiro de 2019 pelo governo Bolsonaro, que flexibiliza o direito à posse de armas, não vai deixar a população mais segura. E para 61%, a medida irá aumentar a violência. Quais devem ser as consequências práticas para a população? É o que vamos debater aqui com os nossos convidados. Dr. Rafael Paiva, ele é professor de direito constitucional e penal. Também o Dr. Sérgio Lima, ele é psiquiatra, é mestre em psicologia social pela PUC São Paulo. Dr. Luca Bom, ele é diretor da Toluna para a América Latina. Muito obrigado pela presença de todos. Um tema relevante e eu gostaria de começar com o Dr. Rafael. Dr. Rafael, vamos explicar primeiro de tudo, nunca é demais falar o que é posse, o que é o porte também, para a população ficar bem esclarecida, por favor. Claro. A posse de arma de fogo, ela só permite que o indivíduo tenha uma arma de fogo guardada na sua casa ou no seu estabelecimento comercial, se ele for o responsável legal para o estabelecimento. O porte, ele é muito mais abrangente. O porte de arma de fogo garante o indivíduo transitar com a arma de fogo nas ruas, no clube, no restaurante. O decreto, ele fala da posse e não no porte da arma de fogo. E o que mudou basicamente com o decreto? O decreto, ele flexibilizou, facilitou o posse. Como que ele fez isso? Ele tirou um critério subjetivo que a Polícia Federal tinha para verificar a necessidade do indivíduo possuir a arma de fogo. Hoje a Polícia Federal não tem mais essa camada subjetiva. Hoje o indivíduo, se ele preencher os requisitos objetivos, ele tem direito a ter a posse de arma de fogo na sua casa ou no seu comércio. Agora, alterou alguma coisa em relação a quem tem a posse e o porte? Os requisitos, eles mudam muito ou são mais ou menos iguais? Até a gente pode lembrar alguns deles aqui. Tem 25 anos, enfim. Sim. Tem o requisito da idade, então tem isso para a posse, tá? Tem que ter mais de 25 anos de idade, tem que comprovar a ocupação ilícita, tem que comprovar o curso de tiro, tem que comprovar a avaliação psicológica também. O fato é que, isso para a posse, para o porte, a gente nem fala tanto em requisitos, porque o porte só é liberado para algumas pessoas, para policiais, auditores da receita, juízes, promotores. Então, o cidadão comum, ele não consegue ter o porte de arma de fogo. Ele consegue ter a posse, que agora está facilitada em razão desse decreto. Porém, os requisitos para o porte são muito maiores e são requisitos para algumas categorias, não é para todo mundo. A gente pode até detalhar um pouco mais essas categorias. Doutor Sérgio Lima, psiquiatra e também mestre em psicologia social, tem se debatido um pouco sobre esse tema. Qual é a opinião do senhor dessa flexibilização, principalmente nesse aspecto que o senhor estuda? Eu acho um risco, na medida que vai ter mais acesso à posse da arma. Pessoas que têm, às vezes, problemas psiquiátricos. Vou puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha, porque nós temos visto um aumento de índice de suicídio e no suicídio existe aquilo que a gente chama de maior taxa de letalidade ou menor taxa de letalidade. Que é, por exemplo, um enforcamento é uma taxa de letalidade muito alta, assim como um tiro. Então, eu acho que devemos nos preocupar também com o acesso que essas pessoas vão ter. Óbvio, o decreto estabelece que tem que ser em um lugar muito fechado, guardado, para evitar esse tipo de acesso a crianças e outras pessoas que não têm condições mentais, emocionais e psicológicas. Mas eu tenho muito receio que muita gente vai querer ter essa posse e talvez não tenha esse cuidado. É, muita gente vai querer, mas nem todos vão poder, além dos requisitos que a lei estabelece, tem a questão do custo que a gente vai tratar aqui também, porque não é todo mundo que consegue adquirir uma arma aí que custa em média 3 mil reais, enfim, talvez seja para uma classe da população mais abastada que consiga adquirir essa arma. Não sei se é a opinião do senhor. Sim, claro, em relação a isso é real, mas o que me preocupa é exatamente esse aspecto emocional aí que eu estou trazendo, que a incidência é cada vez maior, existem pesquisas falando que uma cidade como São Paulo, assim, né, extremamente estressante, quase de um caso para cada duas pessoas, né. Então tem pesquisas sinalizando que vai ter um transtorno mental grave, 47% da população, que dá mais ou menos essa estatística que eu estou passando para vocês, né. Então, essa possibilidade de haver uma ideação suicida e concretizar-se vai ser maior. É óbvio que nós estamos aqui no começo disso, vai precisar de pesquisa para poder demonstrar se isso que eu estou falando é real ou não, mas é uma hipótese relevante a ser levada em consideração. E outras coisas que me preocupam também é a questão especificamente dos transtornos de personalidade, que a gente vem vendo, né, como o profissional trabalha com isso, um índice muito grande dos transtornos de personalidade, e dentro dos transtornos de personalidade existe uma impulsividade, um traço impulsivo. Então, muitas vezes o cara vai conseguir comprovar lá no teste psicológico que ele vai fazer no clube de tiro ou outro, né, que está tudo bem com ele, mas ele é uma pessoa impulsiva, né, e vai numa situação de briga, de beligerância próximo do seu residência e vai pegar a arma. Esse percentual na população de pessoas impulsivas tem algum número ou dá para... Infelizmente, no Brasil a gente não tem muitos dados, né, mas fora vem sinalizando, né, que vem aumentando os tais transtornos de personalidade em que a impulsividade é um dos traços dela. A gente fala do trânsito, mas a gente sabe que o... Ah, falar do trânsito de novo, mas a gente sabe que o trânsito é um fator de estresse muito grande. Entre as profissões mais estressantes está, por exemplo, acho que a mais estressante, a de motorista de ônibus, que passa o dia inteiro ali com aquele... Porque o nível de atenção é muito grande e até o desgaste cerebral é muito grande, porque o nível de atenção do trânsito é muito grande, né, então a pessoa vai ficando mais estressada e, claro, com uma... É sim um fator. Doutor Luca Bon, aliás, isso, doutor Luca Bon, o senhor representa a Toluna e eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como é que foi baseado o objetivo dessa pesquisa. Sim, sem dúvida. A gente fez essa pesquisa dia depois da aprovação do decreto, ou dia 17 de janeiro. 428 pessoas entrevistadas foram convocadas, a classe ABC no Brasil, e o objetivo da pesquisa era pegar a reação, a opinião do entrevistado o dia depois da aprovação do decreto. Era uma pesquisa bem curta, a PS bem focada na reação da gente, depois da aprovação. Primeiro, destacar dois, três pontos fundamentais. 91% da pessoa entrevistada sabia do seu decreto, era consciência do decreto, sabia o que aconteceu, sei que foi aprovado. Bom, mas bem 54% do entrevistado, como você falou, não percebia que esse decreto vai aumentar a segurança da população. E, ainda isso, tem muita gente que acha que isso vai aumentar a violência. Isso é bem linear, bem lógico. Assim, não tem confiança que esse decreto, com o que a população, com o que o entrevistado falou, vai aumentar a segurança, vai diminuir a violência. É isso por quê? Porque tem o medo, logicamente, que essa mais disponibilidade de arma de fogo pode gerar mais violência, e não vai aumentar a segurança, como o doutor estava falando antes. A pesquisa foi feita um dia depois, hoje pode ser diferente? Pode ser. E também a gente não pesquisou, porque não era o objetivo do projeto, a motivação atrás dessa falta de aumento de segurança, aumento de violência. Isso pode ser objeto de um segundo projeto que a gente está pensando de fazer, ou vai fazer daqui a pouco. Mas o dado é bem claro, a indicação é bem clara. A maioria da parte da população ABC do Brasil não está pensando que isso vai aumentar a segurança, e talvez vai aumentar a violência. Isso é uma indicação bem certa de o que está acontecendo. O senhor acha que a população tem, em geral, discernimento do que é posse, do que é o porte? Olha, a gente não pesquisou isso, a gente não perguntou isso. Isso é um assunto extremamente interessante, mandar a pesquisa de novo, para clarecer se tem isso. Não era parte do objetivo da pesquisa, acho que isso é um assunto fundamental da pesquisa de novo, andar a perguntar, e também, como você já perguntou para o outro doutor, quais são os termos para um posse, quais são os termos para um porte, qual é a diferença dos dois, e também perguntar qual é a diferença e a reação da gente, sabendo que isso é uma regulação do posse e não do porte. Isso acho que faz parte do próximo passo que a gente quer fazer, perguntar de novo na população, fazendo outra pesquisa. O objetivo da pesquisa que vocês fizeram, logo depois da assinatura do decreto, ele é mais comercial, ele é dar um subsídio para quem... Olha, a gente faz pesquisa, habitualmente, isso é um assunto diferente da vida associada no Brasil e na América Latina. A gente achou que isso é um assunto bem interessante para ver também a reação da população. Como eu falo, a gente faz isso por motivo comercial, faz um assunto diferente, mas isso também faz parte da vida associada de cada brasileiro nesse país, logicamente. Doutor Rafael, vamos detalhar um pouco mais sobre a legislação e o decreto? Porque, assim, hoje, porte de arma de fogo, eu tenho aqui do site da Polícia Federal, para obter o porte de arma de fogo, o cidadão deve dirigir-se a uma unidade federal, ter mais de 25 anos, cópias do CPF, RG, enfim, documentação, declaração escrita de efetiva necessidade, expondo os fatos e circunstâncias que justifiquem o pedido, principalmente no tocante ao exercício de atividade profissional, risco ou de ameaça à sua integridade. Isso não mudou, continua tendo... Isso é para posse? É, no caso, para obter o porte, aliás, isso aqui é para obter o porte. Para posse, o que... Aliás, o porte não alterou nada, né? Porque não pode mudar. O porte não, a alteração do porte depende de lei que vai alterar o Estatuto do Desarmamento, aí precisa da aprovação do Congresso. O que foi feito nos primeiros dias do governo foi a alteração do posse, que é feito por decreto. Com relação à posse, a grande novidade é porque quando você entrava com um pedido de posse de arma de fogo junto à Polícia Federal, como consta aí no site, você tinha que comprovar efetiva necessidade. Essa que é a grande novidade. Por quê? Hoje, a efetiva necessidade, ela é presumida para várias situações. Por exemplo, o indivíduo que mora em área rural. Então, para esse indivíduo, nos termos do decreto, a posse, ela já é presumida. Para o indivíduo que mora em uma cidade, em um centro urbano, com alto índice de violência, também o posse, a necessidade da posse já é presumida. Acontece que o critério... Mas tem diferença para quem mora em cidade com menos índice de violência ou menos... Ele fala para Estado, na verdade, né? Para Estado. O problema é que ele fala Estados com grande índice de violência. Ele traça como critério 10 mortes cada 100 mil habitantes. O problema é que o Estado com menor índice é São Paulo, que tem 10,6 mortes cada 100 mil habitantes. Então, se São Paulo, que é o Estado que tem menos morte por habitante, ultrapassa o limite do decreto, Então, a gente conclui que qualquer indivíduo que preenche os requisitos, em qualquer lugar do Brasil hoje, ele consegue adquirir a posse da arma de fogo. Então, de qualquer forma, o Estado de São Paulo, ele está dentro ou não? Todos estão dentro. Todos estão. São Paulo tem 10,6. O mínimo seria 10. Ah, então ultrapassa um pouquinho ali. Ultrapassa um pouquinho, então já tem direito. Bom, achei aqui, hoje, obrigatoriedade de cursos para manejar a arma, ter ao menos 25 anos, ocupação lícita e residência, não estar respondendo a inquérito policial, não ter antecedentes criminais, ter efetiva necessidade de ter a arma e porte. Aí depois é que vai falar sobre o porte, né? Mas, enfim. Eu acho que aí no site da Polícia Federal deve ter uma imprecisão técnica. Ele fala tudo da posse, mas quando ele fala do requisito da necessidade, ele fala do porte. Provavelmente, esse requisito ainda não foi atualizado no site, porque o decreto, ele muda justamente esse ponto. Não precisa mais comprovar a efetiva necessidade. Ela já é presumida nos casos do decreto, que são praticamente todos. Agora, no porte, existe alguma... O que é mais rígido no porte? O porte, ele não é liberado para todo mundo. Então, você pode até preencher os requisitos do porte, mas você só vai conseguir a autorização do porte se você fizer parte de algumas categorias profissionais. Policiais, juízes, promotores, auditores da receita, auditores do trabalho. São alguns exemplos de categorias profissionais que tem o porte da arma de fogo. Guardas civis metropolitanos, cidades com mais de 500 mil habitantes, também tem porte. Indivíduos que trabalham com segurança penitenciária, também tem porte. Então, o porte, ele é bem diferente da posse. O que tem se flexibilizado é a posse, e não o porte. O porte continua idêntico. Agora, no porte aqui, eu tenho no próprio site da receita, esse é para o porte. Então, ele tem lá, ter idade mínima de 25 anos, cópias autenticadas é igual, declaração escrita de necessidade, que é o que você falou que alterou, comprovação de idoneidade, com apresentação de certidões negativas, também é igual. Apresentação de documento de ocupação lista, tudo bem. Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo realizado em prazo não superior a um ano, que deverá ser atestado por um instrutor de armamento e tiro e psicológico, credenciado pela polícia. Isso é para o porte. Para o posse não há necessidade, né? Sim. Também há a mesma necessidade? Também há a mesma necessidade. Para a posse de arma de fogo, todos esses requisitos também são exigidos. Inclusive, avaliação psicológica que é feita nos termos... Avaliação psicológica. Então, a gente entra aqui numa questão porque, assim... Então, doutor, como é que você vê essa questão da avaliação psicológica? Eu não sei se vocês têm algum conhecimento prático de conhecer alguém. Como é que ela é feita e se ela é realmente eficaz? Então, geralmente o que acontece são feitos testes psicológicos, né? Alguns testes psicológicos são, vamos dizer, eficazes de perceber algum tipo, de alguns traços, algumas características, mas alguns podem passar batido. Que eu acredito que com o volume de pessoas pedindo, vamos dizer assim, a posse, vai ficar muito difícil. Os clubes de tiro vão ter aí, vamos dizer assim, uma rotatividade muito grande de pessoas sendo avaliadas e tudo isso. É bem possível que passem pessoas que não teriam aí traços psicológicos suficientes para ter a posse da arma. Então, é um perigo também que me preocupa e daí esse avesso a essa ideia de... Agora, também, doutor, em relação ao, digamos, a pessoa se... Não sei se o termo seria se empoderar, mas assim, dizem que com uma arma de fogo na mão, o seu poder ele sobe de zero a dez em um segundo, né? Exatamente. Isso pode fazer com que a pessoa tenha... Mudar o comportamento dela? Uma pessoa que não tem poder nenhum fisicamente, de repente aumentar o poder e isso levá-la a uma... Há um enfrentamento, por exemplo, junto a um vizinho ou numa briga de trânsito, por causa do porte da arma que lhe dá esse empoderamento? Claro, exatamente. É isso que me preocupa, né, com esse decreto. É exatamente essa situação. O cara, de uma hora para a outra, vai ter um poder, uma letalidade muito maior. E o risco pode ser aumentado na medida que a gente está discutindo exatamente isso. Um aumento de impulsividade. Cada vez mais as pessoas têm tido atitudes muito impulsivas. E situações de estresse levam a situações de impulsividade. Então, isso me preocupa bastante. E diferente, por exemplo, da cultura americana, norte-americana, que a ideia da arma sempre foi... Esteve dentro desde a Constituição, né? Foi sendo trabalhado ao longo de todo o período do desenvolvimento da história norte-americana. A ideia de ter porte e posse de arma. O nosso país, ele não tem essa cultura. Então, eu temo muito o que pode vir a acontecer com esse decreto. Entendi. Agora, doutor Luca, em relação à pesquisa, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais a abrangência da pesquisa. Até a sua assessora me passou aqui, se o senhor quiser, se o senhor não tiver todos os números de cabeça, porque ela é bem extensa, né? O que mais que revela essa pesquisa? Olha, eu acho que essa pesquisa revela a reação, a reação instintiva da população, classe ABC, ao decreto. É uma reação bem definida. Segurança e violência são bem conectadas e não tem a percepção que aumenta a segurança e ela tem a percepção que a violência aumenta, porque a mais disponibilidade de arma vai criar esse medo, vai criar esse perigo que possa aumentar a violência. Outro destaque interessante da pesquisa é que, no caso, eu vou pegar um posto, o menino vai pegar um posto, é para a família, para proteger a família. Isso é o primeiro objetivo de alguém que quer pegar um posto de arma de fogo, porque proteger a família e proteger o negócio dele, que ele está falando. Assim, proteger a propriedade dele, a família dele, o mundo dele. Esse instinto de proteção é bem claro, é o primeiro objetivo de possuir arma de fogo. Isso, logicamente, balança e é uma indicação também da dimensão da segurança que ele está pedindo. Eu quero mais segurança para proteger a minha família e o meu negócio. Mas tenho muito medo que isso possa, que a disponibilidade de arma de fogo possa aumentar a violência. É isso que, logicamente, a gente vai pesquisar mais, vai pesquisar mais essa relação. Ou seja, o mesmo cidadão que acha que aquilo pode lhe trazer um pouco mais de segurança, ele acha que, na verdade, a violência pode até aumentar. Exatamente, porque, lógico, é uma lógica. A lógica é a maior disponibilidade de arma de fogo não sempre procura só um benefício. Tem potencialmente, como ele está sinalizando, também uma ação paralela. É porque, assim, é tudo, talvez, o doutor possa até nos explicar um pouco melhor, mas, assim, se eu não tenho, se ninguém tem, eu tenho uma sensação. Eu adquiro para ter uma sensação de maior segurança. Mas eu posso saber que o meu vizinho também adquiriu, o outro da esquina, o cara que está com o carro ali na frente, que a gente sabe que não pode haver o porte, mas, na prática, né, até eu queria a opinião de vocês, porque uma questão é você ter a posse, que tem que guardar em casa, você não pode nem andar de carro com isso. Aliás, doutor, uma pergunta que foi feita antes nos bastidores é, por exemplo, eu estou num veículo, eu tenho só a posse, eu sou civil, não posso ter o porte. Eu não poderia estar com a arma no veículo, mas alguém vem me assaltar o veículo e eu atiro e mato. Qual é a consequência jurídica? É meio complicado. É complicado. A gente tem casos reais, na prática, até bem sensíveis. O indivíduo que tem a posse, mas está portando arma de fogo dentro do carro, por exemplo, ele vier a ser assaltado, ele pode usar arma? Pode. A legítima defesa, ela não pressupõe que a arma seja legítima, tenha sido legalmente adquirida. O fato é que esse indivíduo, em que pese um eventual confronto, ele venha matar o bandido, ele vai responder pelo crime de homicídio. Provavelmente, vai ser inocentado, absolvido no final de um processo, que é doloroso, que é longo e doloroso, pela excludente da legítima defesa. O fato é que se ele tiver utilizado uma arma ilegal, ou, ainda que a arma seja legal, sem o porte da arma, ele vai responder pelo crime de porte de arma de fogo. Se for um porte de uso permitido, um revólver, por exemplo, a pena vai até quatro anos. Se for um porte ou uma posta, tanto faz, de uso restrito, uma pistola semiautomática, um fuzil, por exemplo, a pena vai até seis anos. É interessante o que o senhor levantou. O tipo de arma que a gente... Porque o decreto fala em quatro armas. Quatro unidades de arma, né? Quatro unidades. Esse número é aleatório? Será que é alguma pesquisa? Bom, é um número que chegaram a conclusão de que... Mas pode conseguir mais também, viu? Dependendo do caso. O que é o caso, por exemplo? Aí, nesse caso, para ter a posse de mais de quatro armas de fogo, aí sim, o indivíduo vai ter que comprovar a necessidade. Ah, aquela que existia antigamente. Que existia antigamente, né? Que é o delegado que vai analisar. O delegado vai analisar. É difícil a gente conseguir identificar a necessidade de quatro posses de arma de fogo, né? Mas, tudo é possível. Mas se a pessoa tiver, por exemplo, uma grande propriedade que ela... Enfim... É que a posse é individual, né? Não é para o estabelecimento. É para o indivíduo. É para o indivíduo. Mas no caso de uma pessoa, que eu falei, uma propriedade rural, ele tem só a posse. Então, ele não pode armar, por exemplo, uma pessoa para ficar lá dentro da pessoa. Não. Mesmo dentro, por exemplo, de uma fazenda, se isso não está guardado dentro daqueles limites, é caracterizado o porte. É, dentro de uma fazenda, por exemplo. Porque a pessoa esteja armada ali na divisa da fazenda para proteger a fazenda. Não. Vamos por uma fazenda que tem uma casa e um grande terreno. Isso. Todo terreno é considerado a casa, o imóvel. Então, dentro do terreno, ele tem a posse. Ele pode usar a arma dentro do terreno normalmente. Ah, tá. Só que o importante é a gente esclarecer que a posse é para o indivíduo que tem a posse. Então, teria que ser, por exemplo... Terceirizar, passar por segurança dele e falar, olha, eu trouxe quatro armas aqui para vocês. Não pode. Não pode. Tendo as quatro armas, ele teria que guardar as quatro armas dentro de casa, conforme diz a lei, que se tiver para... Aliás, é bom esclarecer essa questão. Então, tendo criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, intelectual, enfim... Tem que ter no cofre. Tem que ter no cofre. No cofre. Agora, como que isso vai ser comprovado na prática, não sei. É meio complicado. Essa é uma questão que eu... Pois não, doutor. Eu estava falando, né? As pessoas dizem que tem, mas às vezes não vai ter. É. Então... É complicado essa questão da fiscalização, porque assim, o que se levanta, tem os argumentos contrários e a favor, é que a segurança pública não dá... Em qualquer país do mundo, não dá para você colocar um policial para garantir a segurança de cada pessoa. E a questão da fiscalização, também não dá para colocar um fiscal em cada porta para saber, ó, você está armado, não está, você tem porte, não está, não tem... Você não tem também, pelo menos, um raciocínio. O que o senhor acha? Logicamente, a gente deveria pesquisar de novo. Vamos pesquisar de novo qual é a percepção da população, logicamente, que a gente vai fazer. Mas isso é um grande assunto. Um grande assunto de clarecer, de definir a regra, porque a população está falando disso. Não percebe que isso vai dar segurança e percebe que isso vai criar mais violência. É isso. Eu quero regra. Eu quero estabilir bem o termo que dá a posse, por tudo que está aprendendo com o termo que você falou. É isso, a pesquisa está falando muito claramente disso. A população está pedindo mais regra, mais regra clara, mais regra cúmula. Dá isso a posse. E quais são isso? E também a publicação, a divulgação bem clara de tudo isso é fundamental. Entendi. Por quê? Porque senão o decreto fala, vai na direção da posse, não a segurança. Deve dar mais segurança e deve abaixar por isso. Vou para um rápido intervalo e eu espero que a gente esteja esclarecendo você, uma vez que, como o Luca levantou aqui para a gente, a importância de estabelecer regras cada vez mais claras e que elas sejam passadas para a população para que a gente entenda tudo como funciona. Vou para um rápido intervalo e já volto. O programa em discussão segurança está de volta. Nós estamos debatendo aqui com os especialistas a questão da flexibilização para a posse da arma que o decreto assinado no meio de janeiro de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro e suas consequências para a população e toda essa repercussão. Eu volto aqui com o senhor Luca Bon, que é responsável pela pesquisa que tratou desse tema, que foi uma pesquisa muito rápida, assim que foi assinado o decreto, vocês já fizeram essa pesquisa com quantas pessoas? 400 pessoas? 428. Mais de 400 pessoas. E as mulheres, em relação aos homens, em geral, nós falamos aí que para 61%, me parece, acham que a violência não vai reduzir a violência. Isso em relação às mulheres tem uma diferença? Sim. A mulher tem mais medo. A percepção que esse decreto vai aumentar a violência ou não vai dar segurança, na mulher é muito maior que no homem, logicamente, porque tem uma percepção conectada à segurança na casa, na vida dele. Inclusive, nas que acham que vai, inclusive, aumentar a violência, não vai reduzir. Não vai reduzir a percepção. Agora, doutor Sérgio, eu tenho uma notícia aqui da Defensoria Pública de Santa Catarina, ela é do G1, é uma notícia do dia 22 de janeiro. A Defensoria Pública de Santa Catarina diz que decreto de posse de arma pode aumentar o número de feminicídios. Então, diz o seguinte, o decreto do governo federal facilita a posse de arma que pode aumentar o número de mortes. E fogo pode aumentar o número de mortes de mulheres dentro de casa, vítimas de violência doméstica, afirma a Defensoria Pública de Santa Catarina. No ano passado, foram 42 feminicídios em Santa Catarina, uma média de 3 por mês, conforme os dados da segurança pública daquele estado. O feminicídio, ou o feminicídio, o doutor pode até explicar daqui a pouquinho, mas, assim, o posse, ter uma arma em casa, porque ele, assim, a gente costuma dizer até que ele é, são, a violência familiar, ela também é muito democrática em relação ao nível social. Pode ocorrer numa classe mais pobre, pode ocorrer numa classe mais abastada, que tem condição de comprar essa arma, que não custa barato, né? Sim. O senhor acha que pode mesmo aumentar o feminicídio? Eu concordo com a premissa da Defensoria Pública. Eu acho que a tendência é essa, né? Nós vivemos uma sociedade machista que está combatendo esse machismo, tentando buscar, mesmo os direitos a homens e mulheres, mas isso é histórico, né? Então, é muito difícil você combater uma coisa histórica apenas com medidas, né? Como, por exemplo, a Lei Maria da Penha e outras coisas mais, né? Mas elas devem avançar, devem existir e esse decreto, acho que vai um pouco na contracorrente dessas ideias, né? Eu acho que a mulher é mais vulnerável na nossa sociedade, é bem possível que aumente o número de feminicídios. Eu vi uma reportagem sobre isso, assim, e havia vários relatos de agressões a mulheres. Então, vamos dizer assim, era uma pessoa que estava com ciúmes que a mulher tinha voltado a estudar. Sim. E ela tinha voltado a estudar e ele não gostava porque ela ficava sozinha na escola e ele tinha receio. Foi lá, rasgou todos os cadernos dela, que ela pagou caro pelos cadernos, rasgou todos os livros. O outro, por um motivo um pouco semelhante, porque a mulher saiu e ela começou a trabalhar, foi isso. Também não gostava. Então, para começar a trabalhar, ela comprou três vestidos novos. Ele foi lá e picotou todos os vestidos dela e pôs fogo e não queria que ela fosse trabalhar. Se essa pessoa tivesse uma arma de fogo, poderia... Em um momento de discussão, em que ele se sente inferiorizado por qualquer questão, ele pode muito bem pegar a arma e vitimizar. Quer dizer, nós estamos no campo da hipótese, mas é o que a gente costuma ver. E aí, nesse caso, as famílias, a senhora acha que devem conversar mais? Assim, olha, eu vou adquirir uma arma de fogo. Então, tem uma conversa com a esposa, com os filhos, todos para... Você acha que tem que haver um certo consenso? Acho que porque também se houver já um histórico de violência, né? Não sei, talvez essa conversa vai ajudar alguém em alguma coisa, né? Eu penso que dentro do ambiente familiar, cada um tem as suas regras, né? Ser democrático é, às vezes, positivo, dependendo do sistema familiar que você encontra, né? Mas algumas pessoas têm dificuldade, né? Então, talvez, imagina algumas pessoas mais imaturas saberem que ter uma arma talvez seja muito perigoso, né? Então, acho que se eu for o íntimo da família para poder definir isso, né? Mas eu acredito que pessoas, como as mulheres, que são vitimizadas historicamente, elas vão correr mais risco, sim, de sofrerem violência por isso. E essa é uma preocupação, né? Eu aqui que trabalho com saúde mental, tenho em relação, por exemplo, ao acesso de pacientes que estão mal, né? Às vezes, adolescentes, por exemplo. A depressão na adolescência é bem diferente da depressão no adulto. Então, o adolescente está sorrindo, está indo para a balada e a família está achando que ele está ótimo, mas ele está deprimido. Então, ele... Ah, mas como é que ele pode estar deprimido se ele está indo para a balada? Às vezes, ele está indo para a balada exatamente para isso, porque ele está muito mal e está se expondo a situações de risco, né? Então, por exemplo... Qual é o comparativo que a gente pode fazer, por exemplo, com os Estados Unidos ou com outros países, doutor, em relação à posse e ao pote de água? Então, é isso que me preocupa em relação, né? Assim, eu acho que tem um cineasta, documentarista, Michael Moore, que é meio polêmico, muita gente discute muito o viés político dele. Mas ele mostra, né? Em tiros em Columbine, a diferença entre o Canadá e os Estados Unidos. Ele passa pela fronteira, entra no Canadá e as casas estão todas abertas, as pessoas não têm a paranoia de invadirem as suas casas. E ele passa para os Estados Unidos, tudo trancado, ele mexe na coisa, aparece alguém com uma doze para... O que você está mexendo na minha casa, né? Então, eu acho que a questão da cultura precisa ser pensada. Eu penso que quem bolou esse decreto quis importar um modelo americano, né? Aliás, a gente vê muito citado, é assim, ah, nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos eu dei um tiro com a minha arma, tudo bem. Nos Estados Unidos é sempre nos Estados Unidos. Exatamente, mas aí você muda, são culturas completamente diferentes, como eu disse, né? Existe, ao longo de um tempo, a questão do direito americano estava muito pautado na arma. Mas no Brasil não, isso é uma coisa relativamente muito recente, implantada, assim, de uma hora para outra. Toda a cultura está nos filmes, né? Dos bang-bangs. A gente pegar o filme americano e pegar os filmes brasileiros mais antigos, a gente vai pegar aqui na faca e lá com a arma. Exatamente. Na verdade, a gente brinca, mas é uma coisa relacionada, né? Realmente, os filmes americanos, desde a questão contra os índios, enfim, é sempre com a arma impune, enfim. E existe toda uma legislação já mais antiga, diferente de Estado para Estado. E o contato da população com a arma, né? Quer dizer, o que faz isso, né? Que é questionável, né? Então, o filme de tiros em Columbine é uma discussão sobre isso. Essas situações que acontecem nas escolas, periodicamente, né? De matar colegas, matar professores. É uma discussão sobre isso, né? E eu tenho receios com relação ao nosso país, como é que vai ser isso. Doutor, Rafael, em relação à parte psicológica no teste, né? Como é que ela é feita? Hoje é pela própria Polícia Federal? Como é que essa avaliação, ela é rápida? O senhor tem conhecimento? Então, essa avaliação, ela é feita ou pelo psicólogo da Polícia Federal, aí o decreto abre para ou clínicas credenciadas. Isso a partir de agora, então, clínicas poderão... É, não, já podia ir antes, outras clínicas, né? Normalmente, a gente vê na prática clubes de tiro, que tem o seu próprio corpo de psicólogos, e eles acabam atestando. O que eu verifico na prática, até casos próximos a mim, é de que esse teste, ele não é muito aprofundado. Parece que há uma tendência no sentido de autorizar, de atestar que o indivíduo tem condições de conseguir ter uma pós-chema de fogo. E se ele não conseguir, ele pode ir no outro? Não, não. Você pode ir no outro psicólogo? Não, você não tem condição. Aí ele sai... Ele poderia até... É, uma boa questão. Se, de repente, o psicólogo da Polícia Federal negasse a ele... Ou, no caso, de uma clínica credenciada... Ou uma clínica. Ele poderia contestar esses dois laudos. O problema é que, antes, a Polícia Federal, com dois laudos diversos, provavelmente, como ela tinha esse poder discricionário de negar a posse, ela fatalmente ia negar. Porque a tendência da Polícia Federal, antes do decreto, é de negar a posse. Agora, hoje em dia, se você tem dois laudos conflitantes, se você apresentar um para a Polícia Federal, tecnicamente você consegue a posse de arma de fogo, já que a necessidade já está presumida. Eu sei que tem um tempo de latência. Você fez o teste, não passou. Aí você tem um tempo, se não me engano, seis meses, em que você é re-submetido ao teste para avaliação. Entendi. Doutor, a gente falou um pouco sobre o suicídio, porque, assim, o suicídio, muitas pessoas acham que é pouco, mas ele não é pouco, não. No Brasil, acho que no Brasil... A gente sabe, Japão, em muitos casos, mas o Brasil também. Tem um mês específico, inclusive, que remete à história daquela... Aquela Brasileira, Setembro, do Amarelo, que é a história de um rapaz americano que tinha um carro amarelo e, de repente, se suicidou. Eu fiquei muito impressionado com os números. Porque não são poucos. Porque a gente fala muito de homicídio, mas o número de suicídio é muito alto. É muito alto. E até, eu me lembro de uma entrevista que eu vi, que os homens são mais agressivos no homicídio. A mulher, eventualmente, pode tomar uns comprimidos ali e não conseguir ser eficaz ali no seu intento. Já o homem, ele quer acabar mesmo. Então, é uma arma que ele vai usar, porque é um meio muito rápido, né? Acho que a mulher, ela pede mais ajuda. Então, tomar os três comprimidos, ela está pedindo ajuda. Qualquer tentativa de suicídio, na nossa forma de ver, é um pedido de ajuda. A pessoa não está conseguindo dar conta sozinha. O grande problema é a letalidade dessa tentativa. Então, o sujeito que dá um tiro na cabeça, dificilmente ele vai sobreviver. Eu já vi alguns, dois ou três casos que o cara sobreviveu. Mas é muito raro isso acontecer. É mais fácil do que ele vai vir a falecer. Homens também tendem a fazer tentativas, por exemplo, por enforcamento, que é uma tentativa de suicídio extremamente grave, porque frequentemente você fratura a coluna vertebral e aí não há possibilidade de manter a vida. Doutor, existe algum perfil psicológico mais tendente a querer adquirir uma arma ou é uma pergunta difícil de mensurar? A gente brinca assim, a pessoa que gosta de ter o carrão, entre os anos a gente tem essa brincadeira, é para compensar. Isso poderia haver também em relação à arma, para assim, eu vou ter um poder maior ou na minha comunidade, ou para mim mesmo, porque eu tendo uma arma, eu me sinto mais seguro, mais posso desafiar. Sim, do ponto de vista psicológico, sim. As pessoas que tendem mais a ser violentas vão buscar armas de fogo. E aí o acesso agora vai ser um pouco mais facilitado. E essa é a minha questão, a minha dúvida em relação a esse decreto. A gente não gosta de ficar, a gente tem aqui as pesquisas que o Luca trouxe para a gente, mas a gente conhece casos, o senhor falou, pessoas mais violentas. Eu me lembro também de uma pessoa que, assim, era muito estressada, muito... E ela, tudo assim, ela... Às vezes ela não conseguia nem falar, de tão nervosa que ela ficava. A gente até brincava no nosso meio social, né? Que a gente... Ah, bom, tem que amarrar ele ali, que ele está bravo, né? E ele andava com um facão no carro, um grande, enorme. E aí eu fico pensando nessa... O senhor falou que, às vezes, a pessoa que tem uma predisposição para a violência, ela também pode estar mais predisposta a adquirir uma arma, né? Porque a pessoa que está mais calma ali na dela, nunca andaria com uma faca, também nunca andaria com uma arma de fogo que ela já não tem. Então, essa é que é a minha preocupação, entendeu? Essas indivíduas que a gente brinca, né? Às vezes, trabalhando com adolescente, você tem que também ter um pouco de humor, né? O pavio curto, né? O cara quer o pavio curto. Pegou fogo, já estourou, né? Aliás, na adolescência, o senhor levantou uma questão também, essa questão do empoderamento, né? Que leva a pessoa do zero ao dez a um poder, que ela está zero. E zero na questão de poder em todos os sentidos. Se você... Eu não tenho uma condição social boa, vamos supor, eu não tenho um celular legal, não tenho um tênis legal, mas eu tenho uma arma. E a gente sabe que quem tem uma arma é muito respeitado, inclusive os meninos perante as meninas, isso aí a gente já viu, né? Então, o próprio decreto fala mais de 25 anos, por quê? Porque é quando acabou a adolescência para a Organização Mundial de Saúde. 25 anos é mais ou menos o tempo que a Organização Mundial de Saúde estabelece que acabou a adolescência, entendeu? Ah, tá. Então, e a gente vê isso, né? Nas comunidades de periferia, que o adolescente geralmente é recrutado, ele começa a ficar um pouquinho mais fortinho, o pessoal do tráfico já fica pensando nele como um soldado, né? Para aquele cara que vai fazer o avião ou que vai ser o soldado do crime, né? Então, exatamente por quê? Porque eles são recrutáveis, porque eles têm essa necessidade de resposta muito rápida, né? Que o adulto consegue, vamos dizer assim, entre o que ele deseja e o que ele vai concretizar, ele dá um tempo, né? A gente consegue viver isso. Porque, eu digo isso porque, assim, claro, é proibido para o adolescente e para a criança, mas, no caso de ter a criança em casa, você tem que ter no cofre. Mas essa fiscalização, a gente aqui já concordou que é bem complexa. Com certeza. Até porque nem a polícia pode entrar na casa de uma pessoa sem um mandado e falar, não, eu quero ver se o cofre está aí, né? Não pode, né, doutor? Eu posso entrar numa casa policial sem um mandado? A não ser que fosse um flagrante de delito. Poderia. Mas não seria o caso de flagrante de delito por não ter o cofre. Seria um motivo para cansamento da posse. Mas, de fato, a fiscalização da existência desse cofre e se o indivíduo vai deixar a arma dentro do cofre, Eu me lembro de um caso, não sei se vocês se lembram, mas, assim, de um... Eu não lembro se era policial ou não, mas é uma história muito triste que a pessoa deixava a arma em cima do guarda-roupa, um armário. E a criança estava sozinha em casa, pegou uma escadinha, subiu e se matou com a arma. Chegou e a filha... Acho que era uma filha, né? Estava... Um caso que ficou muito conhecido, né? Sim. Muito triste. Então, assim, lógico, a pessoa falava, vou comprar, vou colocar em cima do guarda-roupa. Não adianta, né? E aí, se um adolescente pegar, isso aí realmente é bem... Um adolescente, criança, né? A criança, ela vive, ela é criada num mundo de filmes, de violência, então... Dos videogames, né? Dos videogames. Então, para ela, é até emocionante, uma aventura, de repente, pegar a arma desse pai, levar para a escola. Aí, na escola, um acidente fatal pode acontecer. E acontece, a gente sabe disso. Ou, às vezes, visitando a casa, né? Então, o amiguinho veio visitar. Veio visitar a casa. Deixa eu te mostrar um negócio do meu pai. E aí, acontece a tragédia. E uma vez só, né? Você precisa de duas, né? Uma vez só. É, eu me lembro, quando criança, assim, eu fuçava nos guarda-roupa e queria saber o que tinha. Mais parte da curiosidade, né? Saia para nós perguntando. O que é isso? Dependendo, minha mãe falava assim, enquanto você crescer, eu vou explicar. Mas, assim, realmente, criança, a gente brinca, mas criança tem curiosidade. É muito lógico com a resposta da pesquisa. A pesquisa fala que não tem percepção de segurança e tem medo que aumenta a violência. É violência em cada jeito, em cada... Eu fico perguntando aos nossos telespectadores aqui, quantos de vocês têm cofre em casa que querem ter a posse da arma? Vai ser difícil, né? Eu acho que comprar arma já vai ser difícil. Depois, comprar o cofre, instalar o cofre, tudo isso é bem complexo, né? E aí, o acesso desse adolescente que, às vezes, está deprimido na sua casa e você não está percebendo aquela arma, né? Isso que o senhor falou é realmente muito importante porque o número de homicídios não é baixo e as famílias têm que ter essa percepção, vamos supor, pode adquirir uma arma de fogo, agora que está mais flexibilizado, tem essa percepção que se o seu filho, ele tem... O que o senhor falou que é diferente do adulto, a depressão. Às vezes, ele pode estar muito alegre, muito feliz, mas ele pode, sim, estar deprimido. Se ele tiver algum histórico, então, eu acho que é o caso de se pensar mais, com mais reflexão no caso de adquirir uma arma. Ainda dentro da pesquisa, vocês perguntaram também, não é, Luca? Para que serve a arma de fogo? O estudo também perguntou qual a principal utilidade das armas de fogo compradas. Para 40%, ela serve para proteger a família de perigos externos. 16% que querem deixar seu estabelecimento comercial mais seguro. E 26% que querem poder agir caso algum bandido o ataque. 45% dos que responderam essa pergunta não acham necessário possuir armas. Enfim, mas o percentual, sim, em relação ao estabelecimento comercial não é tão alto, não é só 16%. Não, não é tão alto porque, logicamente, depende muito também do perfil que a gente pesquisou, pesquisou tudo, a classe social, a ABC, gente que trabalha, que tem estabelecimento, que não. Agora, é realmente um problema, não é? Porque o comércio geralmente são assaltados. supermercados, né? Muito. Eu fico pensando, essa pessoa que pegou o poste de arma não foi treinada muito tranquilamente de como agir numa situação como essa. É difícil. E você pode anotar que vai criar um outro problema, que são os furtos para furtar a arma de fogo dentro da casa das pessoas. Isso que eu estava pensando, porque, por exemplo, o comércio deve aumentar. Claro que uma arma não é barata e o custo também é caro, mas, por exemplo, um carregamento de armas, ele pode ser furtado, pode ser roubado, né? Pode. Que vai para uma vendedora de armas, né? Claro. Então, porque de qualquer forma a circulação vai aumentar. Vai aumentar. E outros meios que o crime pode se valer para... Claro que hoje existe a questão tudo das fronteiras que deve ser atacado, enfim. Mas estaríamos sujeitos, não sei a opinião de vocês, Isso que ele falou acho relevante da gente pensar, que é invadir a sua casa porque sabe que você tem arma para pegar a arma para fazer outros delitos. Vai aumentar a circulação de armas, né? Nós já temos um número grande que passam pelas fronteiras, enfim, essas armas são totalmente ilegais. Agora nós vamos ter um contingente de armas legais dentro da casa de pessoas pouco preparadas. Ou sem cofre. Sem cofre. Então, fatalmente, vão existir, certeza vão existir pessoas que vão furtar casas e vão subtrair aquela arma de fogo. É mais uma arma que estará na mão da criminalidade. Isso é marginado demais, mas se a gente pensasse, por exemplo, que o bandido rouba um carro para cometer outros roubos, ele usa aquele carro só para cometer. A arma é a mesma coisa, ele pode usar aquela arma, sabendo que tem uma arma ali, poder furtar ou roubar essa arma. Bom, dentro da pesquisa ainda, Tuluna mostra aqui que 54% não acredita que esse decreto facilite a posse de arma e deixará a população mais segura. 39% acredita que na maior segurança e 7% não quiseram opinar. Eu tinha mais alguns dados, mas eu acho que são só basicamente esses. Bom, enfim, vocês farão outras pesquisas para ver a percepção da população? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um assunto muito quente, a gente deve compreender, ou quer compreender também, se essa opinião vai mudar daqui ao próximo mês, à próxima semana, também porque acho que, como a gente conversou hoje, tem muito ponto ainda de enclarecer, enclarecer bem como é o posse, a diferença da posse-port, como é que vai definir essa regra de dar esse posse para a gente e também toda essa regra da fiscalização, se tem cofre, não tem cofre na casa, como é a segurança, tudo o assunto que a gente conversou hoje. Acho que esse assunto não acaba hoje, não acaba hoje, na cabeça da gente, a gente vai continuar a pesquisar para compreender ainda melhor qual é a reação da gente, da mulher, do homem e da gente, porque a gente já conversou, é muito diferente a reação, é a posição da mulher versus o homem, isso é isso. Exatamente. E aliás, essas pesquisas vão ser muito importantes porque agora, a gente vai ter que esperar um tempo aí para ver como é que é, quantas armas vão ser vendidas, as questões que vão acontecer para, eu acho que a pesquisa da Toluna vai nos atualizando sobre essa percepção da população. Sem dúvida, a gente tem esse jeito de fazer pesquisa muito rápido, muito rápido, assim, a gente fez essa pesquisa em quatro horas, a gente preparou questionários, a pesquisa foi completada em quatro horas, um tempo muito rápido, pode ser até bem menos. A gente continua a pesquisar porque esse é um assunto sempre muito quente, vamos lá em frente, vamos também mudar um pouquinho o objetivo dele. Bom, a gente está chegando ao final, temos só dez minutinhos, queria que vocês dessem as considerações finais. Dr. Rafael, eu estava lembrando aqui a questão do, a posse da arma, a lei fala no local de trabalho, mas é bom ressaltar que é local de trabalho, as pessoas não confundirem, porque desde que ela seja o responsável pelo estabelecimento, não posso levar, posso ter a posse em casa ou no trabalho não tem nada a ver. Não, não, com relação ao estabelecimento, é o responsável legal pelo estabelecimento, os funcionários não. Entendi. A não ser que sejam segurança, e os seguranças conseguem, tem até o porte de arma de fogo, desde que credenciada, aí é bem mais complexo, mas a pessoa que trabalha na empresa, ela não pode ter a porta de arma de fogo dentro da empresa, poderia ter dentro da casa dela. Dr. Sérgio, só para encerrar, eu estava vendo uma entrevista também, mais antiga, que falava que em determinado momento, nem a própria polícia, a gente não teve hoje aqui um representante da polícia, teria em algumas situações o treinamento totalmente eficaz para uso. Eu não sei se baseado em que pesquisa seria isso, mas assim, em relação a pessoa estar treinada para utilizar a ação do porte de arma, tanto tecnicamente quanto psicologicamente. Há uma preocupação também do senhor, porque se ela não tiver, uma coisa é relacional da outra, porque se ela não tiver o conhecimento técnico, isso psicologicamente, ela pode tremer na hora de atirar, errar e cair da mão, tem que ter junto a capacitação técnica e psicológica. Exato, eu acho que é fundamental isso, é um aspecto que, vou dizer assim, o decreto ainda não deixou muito claro como vai ser feita essas avaliações, acredito que seja do mesmo jeito que vinha sendo antes, que é via clubes de tiro ou via própria polícia federal, e eu acho que a demanda vai crescer muito, eu tenho medo de como é que isso vai ser feito, será que vai ser bem cuidado, o próprio colega que falou exatamente dessa situação específica, de que ele já viu pessoas que foram submetidas a esses testes e não tinham perfil para ter posto de arma, por exemplo, o porte de arma, então isso é o que preocupa, porque, como eu disse antes, a cultura do Brasil não é uma cultura armamentista, a gente não teve, não foi preparado para lidar com a arma de fogo. E são questões diferenciadas, como o senhor citou, por exemplo, em relação ao Canadá e aos Estados Unidos, o Canadá me lembra de uma reportagem que dizia que era a polícia uma das mais bem preparadas do mundo. Exatamente, porque eles usam pessoas de terceiro grau, todos, todos os policiais têm terceiro grau, todos com formação superior no mínimo, claro, muito bem pagos e é uma outra realidade. Sendo que as pessoas ali, a reportagem mostrava que era três horas da manhã, todas as pessoas passeando no choque, passeando nas ruas, não é um problema, e muito eventualmente acontecia alguma coisa ali em relação à segurança, o que é muito diferente da situação que nós temos aqui. Bom, eu quero agradecer a todos pela presença e já se sintam convidados para os próximos debates aqui no programa Em Discussão Segurança, hoje tratando da flexibilização do posse de armas em todo o Brasil. Muito obrigado pela presença de todos e a você, obrigado pela sua audiência. E aí a aplicação vale a pena Tchau, tchau.